Chorei Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida E eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida E eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Doravante vou cantar Se a tristeza voltar Desta vez não demora Mas não me envergonho Pelo pranto que chorei Porque pelo que eu chorei Qualquer um também chora Chorei Como nunca chorei na vida Porque precisava desabafar Chorei Tanto amado naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida E eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida E eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Doravante vou cantar Se a tristeza voltar Desta vez não demora Mas não me envergonho Pelo pranto que chorei Porque pelo que eu chorei Qualquer um também chora Eu já sofri hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a hora dos que me clareou Eu já sofri hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a hora dos que me clareou Se for paixão Se for paixão Se for paixão Fique até o amanhecer Se tens amor Fique até não mais querer Se é amizade Fica pra me proteger Eu já sofri hoje estou sorrindo De tanta euforia Eu já sofri hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a hora dos que me clareou Se for paixão Fique até o amanhecer Se tens amor Fique até não mais querer Se é amizade Fica pra me proteger Mas hoje não faz Pra não tristecer Eu já sofri hoje estou sorrindo Eu já sofri hoje estou sorrindo